Oi gente, sejam bem-vindos. Esse é o episódio 2 do podcast Pretty Much Talks, uma série de programas científicos para esclarecer e apresentar assuntos relevantes da ciência. Eu sou a Camila Magalhães. Vai, Bel. Opa, desculpa. Eu sou Isabela Gonzaga. Desculpa, eu estava vendo aqui para ver se a gente estava ao vivo mesmo. E hoje a gente vai conversar sobre a importância de uma comunicação efetiva. A gente também conta com a presença dos outros membros do Pretty Much Science, que é o Maurício Gardini e o Vitor Serrão, além da honra de apresentar nossa convidada, mais que especial, professora Maria Eugênia Dahrer, é Dahrer? Dahrer, fonoaudióloga da Universidade Nacional de Córdoba na Argentina e mestra e doutora em bioengenharia pela Universidade de São Paulo. A Maria Eugênia é professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do Departamento de Engenharia Elétrica. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Camila. É um prazer estar aqui. Agradeço muitíssimo esse convite. Devo confessar que eu fiquei nervosa, né? Como todo mundo, mas é muito legal estar aqui e eu sou muito fã de vocês. Eu adoro o Pretty Much e o Pretty Much já tem me ajudado muito, né? Porque vocês participaram de duas lives em dois de meus projetos, que foi muito interessante, muito importante para esclarecer dúvidas que todo mundo tem com respeito à Covid e com respeito a como fazer para viver em um mundo onde temos que trabalhar em equipe, onde temos que nos comunicar de uma forma assertiva. Então, muito obrigada. Eu agradeço pelas participações com meus projetos e por este convite, que eu acho sensacional. Dá medo, mas estamos aí, né? Com medo, a gente também tá. A gente quer agradecer. A gente fica com medo, erra. Eu já errei no meu primeiro... Na minha entrada. Já errei na entrada. Ao vivo é assim, gente. Ao vivo é assim, exatamente. Mas é isso aí. Bom, gente, então, hoje é um programa especial. Como vocês sabem, esse é somente o programa episódio 2 do Pretty Much Talks. Bom, e a gente tá aprendendo ainda. Então, nada melhor do que passar por um treinamento ao vivo, pagando bastante mico para entreter o público, né? E, então, se a gente cometer erros aqui ou, enfim, eu tiver alguns problemas ao longo do programa, a Maria Eugênia pode corrigir a gente e, desse jeito, a gente vai ter, então, aí, um bom case para que todo mundo aprenda junto como fazer um podcast de ciência live. E não precisa ter dó, não, hein? É, não precisa, não. Maria Eugênia, pode falar. Ó, aí, ó. É isso aí que não pode acontecer. A aposentadoridade é essa. Eu tô falando isso pra ela o dia todo. Não, ela não tem como. A gente pode dar um no toque, mas sempre com dó, sempre com dó. Não, porque isso é até dó, não. O bom é que o pessoal gosta. Quando a gente paga um mico, assim, é bom que o público gosta. Bom, então, Maria Eugênia, a gente sabe que comunicar é essencial para vários profissionais. A gente tem visto bastante isso, especialmente para os professores que precisaram se reinventar nessa pandemia, né? Tanto para produzir lives, como vídeos, em forma de conteúdo para os alunos. Então, como que você acha que uma comunicação efetiva pode impactar a vida de um profissional, independente da sua área de atuação? E quais são as dicas e estratégias que você indicaria para melhorar a comunicação e se fazer mais compreensível? Nossa, aqui, essa é uma... Essa é a pergunta do final, né? Aquela coisa, aquela pergunta que você resume tudo e fala, é essa pergunta. Mas é muito legal, Isa. Posso te chamar de Isa? Claro, claro. Isa, Bela, Bela. Isabela, Bela, não sei. Que preferir. Pode chamar quem quiser. Tem gente que chama de Isa, tem gente que chama de Bela. Pode chamar do que quiser. Posso te chamar de Bela, então? Pode. Perfeito. Então, uma das coisas mais importantes é se entender que todos nós estamos dentro de uma sociedade. E dentro de uma sociedade, a gente precisa se comunicar. Não importa se você é professor, não importa se você trabalha no laboratório, não importa qual seja o teu trabalho. Você está em contato com outros seres humanos e está em contato, inclusive, com máquinas agora, com as que a gente tem que se comunicar. Então, comunicação é fundamental, é uma ferramenta-chave para fazer qualquer atividade, inclusive, inclusive, se relacionar amorosamente. Quem nunca já teve um ADR que você fala, não, de onde que saiu isso? Não tenho a menor noção. E toda comunicação, às vezes, você falou o que a outra pessoa queria escutar, mas não falou no jeito certo, não falou no tom certo. A tua mirada não foi a que a pessoa esperava. Vocês sabem que a gente, bom, eu não sei se o público todo sabe, né? Mas que todo mundo sabe que eu e o Maurício somos um casal, né? Então, a mão que a gente te faz, aproveita aqui e faz uma terapia de casal junto com o aprendizado do podcast. Como fazer ADR em casa? Você está sabendo que isso vai te dar armas, né? Então, é sempre perigoso, né? Próxima discussão aqui em casa. Você lembra do que a Maria Eugênia falou? Foi isso aí. Com certeza. Estou até tomando nota. Maurício, mas é isso. Fala-se, você já não foi acusado injustamente. Não faz isso comigo. Não faz isso comigo, Maria Eugênia. Porque a gente espera uma coisa e aí tem a palavra que a gente queria, mas não do jeito que a gente queria. E aí o castelo cai. Isso é assim em todo. Na vida pessoal, eu coloco relacionamento, porque todo mundo se relaciona em algum momento amorosamente com outras pessoas ou no trabalho. Às vezes, putz, eu não suporto essa pessoa porque ela me olha torto. Talvez ela é miope, mas você fica pegado com essa comunicação não verbal que a pessoa tem. Então, a comunicação é fundamental. Não importa se seja para a tua vida pessoal ou para a tua vida profissional. Ela vai ser uma ferramenta que vai ajudar ou a alavancar a tua carreira ou a despencar a tua carreira. Então, uma das coisas que a gente lê bastante pesquisa nessa área, e uma das coisas mais chamativas que, nos últimos tempos, tem muitas pesquisas de comunicação e de soft skills realizadas dentro de corporações, de grandes empresas, de multinacionais, e cada vez mais esse tipo de competência, essas soft skills e a comunicação como uma das top 5, tem sido colocadas em um holofote pela importância que tem para o funcionamento das empresas, para o funcionamento das corporações. Verdade. Então, isso daqui é muito importante. Não importa se você é cientista ou não, se você é público leigo. Eu gosto dessa dicotomia que você está fazendo entre cientista e público leigo. Se você é ser humano, se você é humano, você precisa se comunicar. Pronto. Acabou. Com outros humanos e com outras máquinas. Com a máquina, você precisa se comunicar. E é muito interessante. Tem uma pesquisa super legal de uma aluna de mestrado da UTF-PR de Curitiba que ela relacionou as soft skills com a indústria 4.0. E ela encontrou, olha que interessante, ela encontrou que as três características pessoais mais importantes dentro dessa indústria 4.0 para um profissional se desenvolver são comunicação, trabalho em equipe e liderança. Olha que legal. Então, para você ver como que está em tudo. Como que está em tudo. E aí vocês me perguntam, o que a gente faz, né? Já que está em importante, o que a gente faz? Como que a gente faz para, de alguma forma, aprimorar nossa comunicação? A primeira coisa que é sensacional. É uma soft skill. Então, skill é uma habilidade, é uma competência. Como toda habilidade, como toda competência, você pode, logicamente, treinar, você pode praticar e você pode o tempo inteiro estar aprimorando. Então, não importa onde você está na tua comunicação, você sempre pode melhorar. Não importa que você é o top máximo dos máximos dos comunicadores, você sempre tem alguma coisa que pode melhorar. Não importa se você é o cara que fica atrás que, como o Maurício falou antes de começarmos. Nossa, eu apresentei, mas depois na hora travei. Não importa, gente. Sempre dá para aprimorar. E existem quatro passos, na literatura existem vários, mas eu resumo em quatro passos para aprimorar a comunicação. Então, aqui vem a receita de bolo, lindo, maravilhoso, todo mundo adora. Os sete hábitos de uma pessoa altamente eficiente. Cinco passos para... Então, agora, quatro passos para se comunicar bem. Cuidado, 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 porque a gente também não se é confundindo com o coach, hein? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Aqui a gente é a favor da academia, coach não. Polêmica, gente. Polêmica, polêmica. Vamos ter um momento coach neste momento. Momento coach Maria Eugênia. Fala aí, Maria Eugênia. Coach de comunicação. Quatro passos. Primeiro, e este vai soar para vocês, vai aparecer para vocês, super coach. Porque o primeiro passo para fazer qualquer coisa, coach ou não, é autoconhecimento. Cara, você tem que se autoconhecer. Não tem como você falar, eu vou melhorar minha comunicação, se eu não sei como é minha comunicação. Sabe como que eu parto? Como que eu quero chegar no objetivo, se eu não sei onde estou? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma auto-observação. Tenho que me autoconhecer. Eu tenho que saber como que eu estou comunicando. Inclusive, nesse exemplo que eu dei da DR, né? Se eu falei o que ela queria escutar, o que aconteceu aí que não teve o efeito esperado? Talvez foi o jeito. Talvez foi o que eu falo. Você me ama, por exemplo. Sim, te amo. Falei que amava. Por que ela ficou brava? Ou por que ele ficou bravo? Você fala, sim, te amo. Vem, te amo, né? Estou falando. Então, autoconhecimento, saber ter essa percepção de o que eu faço quando eu falo, de como eu falo e de como que eu me comunico em geral. E, neste momento, eu estava até conversando com vocês antes, que é super fácil fazer esse autoconhecimento. Porque todas as nossas comunicações estão sendo gravadas. Tudo está sendo registrado. A gente manda o WhatsApp por mensagem. A gente consegue se escutar. Manda mensagem de texto. Faz gravação. Então, se você está na dúvida, se você está querendo aprimorar a sua comunicação, comece a se gravar. E comece a assistir as suas gravações. É a forma mais fácil. Seja de áudio, seja de vídeo. Pergunte. Outra coisa que funciona muito bem, que é a parte analógica da comunicação, perguntar para o outro. Cara, você entendeu? Eu consegui ser claro? Eu torturo o meu aluno. Se eu termino de falar alguma coisa, eu falo, pessoal, consegui ser clara? Ficou claro que eu quis falar? Eu quis falar tal coisa, tal coisa, tal outra. Então volte. Porque autoconhecimento, saber onde que eu estou e o que está faltando, é fundamental. Rapidinho. Eu sempre tive muita vergonha do meu sotaque. Não sei se vocês perceberam, mas eu tenho sotaque. Talvez vocês não perceberam. Quase nada. Quase nada. Como fala o Victor Hugo. Passman. Eu tenho sotaque. Passman. Fala, pão. Tchau, Victor Hugo. Tchau. Mas é aquela coisa. E durante muito tempo, meu sotaque me incomodou muito. Mas me incomodou muito. Eu tentei fazer terapia, tentei fazer fono para melhorar meu sotaque. E o sotaque, ele permanecia. Então o autoconhecimento me levou a... Falei, gente, eu tenho que falar mais devagar. Meu sotaque vai continuar. Mas eu vou ter que falar mais devagar. Eu vou ter que falar muitas vezes mais com as mãos. Vou ter que pegar outros artifícios, outros recursos, para poder compensar esse meu sotaque. Que é parte de mim, que é a parte da minha identidade. Isso é uma coisa fundamental. Diga isso. Isso é muito importante mesmo, porque especialmente para nós quatro aqui. Os quatro estão fora do país nesse momento também. A gente não está no Brasil. E eu não sei falar pelos outros três. Mas eu tenho também essa coisa. Tanto com sotaque, um incômodo com aquela pronúncia que não é perfeita. Tanto isso, quanto pequenos errinhos que acontecem gramaticais, que acontecem ao longo da fala. E realmente, assim, eu tenho uma característica que todo mundo que é conhecido meu e amigo sabe disso. Eu falo super rápido. E não tem jeito. A gente tenta reproduzir isso na outra língua também. E fica desastroso. Porque aumenta os erros, aumenta... O sotaque fica mais estranho e parece que acentua mais. E aí, realmente, tem que fazer um exercício de tentar falar um pouco mais devagar. E aceitar um pouco, né? Eu ainda tenho bastante trava com apresentações formais, acadêmicas. Porque eu tenho esse medo de falar em público, em inglês. Por mais que na conversa de corredor a coisa flua mais fácil para mim. Na hora de apresentar formalmente, é como se eu estivesse expondo toda aquela deficiência. que eu tenho na hora de falar. E aí... Ação de verdade, né? Exatamente. E isso mexe muito, muito. Até com a minha autoestima mesmo, na hora de estar apresentando um resultado, um dado. E isso vale para tudo mesmo. Se tiver uma plateia grande, já fico morrendo de medo de falar. Falar medo do céu. Como é que eu vou falar? Dá muito medo. Mas, Bela, essa é uma questão justamente. Por isso que é importante o autoconhecimento. Porque você sabe como compensar. E aí, chega outra coisa que eu queria falar dentro do autoconhecimento. Você ter autenticidade. As pessoas estão cansadas de escutar pessoas repetindo modelos. Tentando imitar alguém. Então, por exemplo, agora todo mundo é blogger. Todo mundo é digital influencer. Então, todo mundo é para ti. Todo mundo tem o mesmo estilo comunicativo. E ninguém se preocupa por ter seu próprio estilo comunicativo. Então, a autenticidade é crucial para a comunicação. É fundamental. E se dentro de nossa autenticidade está o sotaque, vamos abraçar o sotaque. Verdade. Nunca tinha passado isso. Verdade. Mas vamos tentar fazer com que ele não atrapalhe, não seja uma comunicação. Não atrapalhe muito a comunicação. Mas a gente tem que abraçar esse sotaque. Leva muito tempo de terapia fonoaudiológica, de terapia psicológica, para eu perceber isso. Mas a autenticidade é fundamental para a comunicação. É verdade. Todo mundo gosta de conversar com uma pessoa real. Com uma pessoa autêntica. Que tem erros. Isso sou eu. É engraçado você falar isso. Porque eu acho até curioso quando eu converso com outros brasileiros aqui no Canadá. E eles têm um sotaque em inglês quase que perfeito. Parece que nasceu aqui. Para mim é estranho. Eu olho e fico assim. Você está falando assim? A gente não fala assim. Porque todos os outros brasileiros têm um sotaquezinho. Têm uma coisinha. Então realmente, parece que perde um pouco a identidade. Quando você tenta fazer a coisa perfeita. Como você já conhece. Você tem toda a razão. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. E eu conheci grandes comunicadores. Tanto na área da ciência. Quanto fora dela. Na mídia mesmo. Que tinham sotaque. E que eram excelentes. Excelentes figuras de comunicação. E realmente, isso não é uma coisa. Eu vou levar isso como a missão hoje. É só uma questão de perspectiva. O Despertar para a Ciência. Falou que acha que o sotaque da Maria Eugênia é o seu charme. Para você parar de se preocupar. Verdade. Então... Mas eu entendo um pouco essa coisa do sotaque. É engraçado. Eu não me importo de errar. De falar no tempo em inglês. Em falar no tempo verbal errado. De usar um artigo. Ou alguma coisa gramaticalmente errada. Eu só falo. E se a pessoa não gostar. Eu caguei. Eu não me importo realmente. E eu vejo que isso me deixa muito menos bloqueada. Do que quem quer falar muito certo. E o que eu sempre falo. Talvez você tenha sotaque para sempre. Porque eu realmente não sei o que determina. As pessoas que desenvolvem menos sotaque. As que desenvolvem mais. Só que enquanto você não se jogar e cagar. Demora mais para você começar a se soltar. E falar. Mas enfim. Eu entendo. Tenho travas em outros sentidos. Nesse eu não digo muito não. Até porque eu penso assim. Eles não vão saber falar português mesmo. Então o que eu falo já é bastante. Então eles que fiquem felizes. Com o quanto eu falo. Mas é difícil a gente pensar assim. A gente tem que tentar. É difícil. A gente quer fazer o melhor. A gente quer falar da maneira mais correta. Principalmente em situações mais formais. Ah sim. Com certeza. No exemplo dela. Ela está fazendo uma apresentação formal. Está falando do dia a dia. Não tem. Sim. E por exemplo. E na apresentação formal. Na apresentação formal. Por exemplo. Maurício. Que você está comentando nisso. Que realmente. A gente tem vários fatores. Na apresentação formal. Você tem que mostrar serviço. Você tem que mostrar. Fazer de tudo. Para que o teu espectador. Que é um espectador realmente. Muito rígido. O comunicador da ciência. Muito rígido. Para que não desvalorize a tua pesquisa. Então. Porque se não falar. Putz. Essa pesquisa é feita lá. No país. Guatú. E bananeiro. Terceiro mundista. Então. Aí você fica assim. Hum. Será? Hum. É verdade. E a gente tenta caprichar. Mas que esse capricho. Não se transforme em trauma. Porque a comunicação. É muito mais que o sotaque. Nossa. Total. A identidade que você coloca. O conhecimento. Como que você organiza. O teu pensamento. É muito mais importante. Às vezes. Que você pensar. Em um sotaque perfeito. Em uma fala perfeita. Completamente. Assim. Sem nenhum tipo de erro. Mas que não passa nada. Que não transmite nada. A transmissão. De conhecimento. De sentimento. Tem a ver um pouco mais. Com a conexão. Que existe entre as pessoas. Com a conexão. Que a gente logra. Então. E isso depende de mais fatores. Exatamente. Sim. Por isso. A autenticidade. A gente fala pra caramba. A autenticidade. A primeira coisa. Desculpa. A autoconhecimento. A primeira coisa. E a gente tem que tentar a autenticidade. Quando você conhece. Abraçar essa autenticidade. Depois. O segundo passo. Para falar bem. Para ser bom falante. É. Vocês pensaram. Todos nós pensarmos. Em quais que são os elementos. Quais que são os parâmetros. Que vamos utilizar. Em essa comunicação. E os parâmetros são cinco. Então. Primeiro. Penso. Escolho os parâmetros. Da comunicação. Vejo. Defino. Esses parâmetros. Quais que são esses parâmetros. Da comunicação. Primeira coisa. Qual que é o meu objetivo. O que que eu quero. Quando eu me comunico. Nessa comunicação. E aí vai. Ótimo. O que o Maurício acaba de falar. Tudo bem. Uma coisa. É me comunicar no dia a dia. Com pessoas. Sala do lábio. Do meu trabalho. Outra coisa. É me parar na frente. E comunicar ciência. Então. Eu tenho objetivos diferentes. Eu tenho um objetivo. De comunicar. Apenas de informar. Passar informação. E que essas informações. Sejam entendidas. Ou eu tenho o objetivo. De convencer o outro. Que o que eu estou falando. É verdade. E que meu resultado. É bom. Porque eu segui. Todos os procedimentos. Metodológicos. O que eu estou falando. Na verdade. Porque eu estou falando. Do meu coração. Ou tenho o objetivo. De simplesmente. Divertir. E fazer. Stand up comedy. E dar risada. Qual que é o meu objetivo. É. É verdade. Se eu tenho isso claro. Eu consigo ir ajustando. Esses parâmetros. Isso que você está falando. É uma coisa. Até que a gente pode. Fazer uma autoanálise. Aqui. Do nosso primeiro episódio. Do podcast. Porque nesse primeiro episódio. Por ser o primeiro. A gente estava. Assim. Um pouco nervoso. Tirando o Victor. Que é. Experte em lives. Tirando ele. Os outros que estavam um pouco. O Maurício estava de boa. Também. O que ele disse. Mas ele não falou tanto. Assim. Mas. Mas eu e Camila. Estavam bem nervosas. E. E a gente sentiu. Assim. Que quando acabou. Ficou um tom muito sério. E isso foi uma. Uma. É. Uma crítica. De quase todas as pessoas. Que ouviram. Falaram. Nossa. Mas vocês estavam tão sérios. E a gente falou. E isso é uma das coisas. Que você está dizendo. O tom. Assim. Se você tem o objetivo. De entreter. Então não faz sentido. Aquela seriedade. A gente. Ficar aqui. Super sereno. Ou então. Não. Vamos tratar aqui. Com um assunto. Como se fosse sério. Porque é exatamente assim. Se a gente quer. Fazer um podcast. Para que todo mundo ouça. Sobre ciência. A gente vai ter que tornar isso. Agradável de se ouvir. Uma discussão gostosa de ouvir. Como se fosse realmente. Na mesa do bar ali. Misturando cientista. E leigo. Agora. Naquele primeiro episódio. A gente realmente estava muito sério. E isso foi uma das coisas assim. Unânimes. Todo mundo. Nossa. Estavam tão sérios. E entra bem nisso. Tipo. Fugir do objetivo. Exatamente. Você tem que ter o objetivo. Tem que estar claro. O que vocês querem. Segunda coisa. Aquela coisa. A gente tem que pensar. Em quais que são os parâmetros. Que eu vou otimizar. Esse é o segundo passo. Pensar o parâmetro. O primeiro parâmetro. Qual que é o objetivo. O segundo parâmetro. Quem que é o meu público. Com quem que eu estou falando. Com quem que eu falo. É para o público massivo. É especificamente. Para um segmento da ciência. É para o público leigo. É para crianças. É para adolescentes. Quem que é o meu público. Quem que é o meu ouvinte. Quem que é o meu interlocutor. Com quem que eu vou fazer essa troca. Quem é o meu público. Então quando eu tenho claro isso. Também consigo ajustar. Também consigo ajustar. Já tenho o objetivo. Já sei quem é o meu público. Aí passo para o terceiro elemento. Que eu tenho que ajustar. O conteúdo. O conteúdo. Logicamente. Eu tenho que saber. Do que que eu estou falando. Não adianta. Vocês por exemplo. Me colocar aqui. Para falar de biologia molecular. Eu não sei o que o Victor Hugo faz. Com essa serpentina. E com esses negócios. Esse desenho que ele coloca. Que parece bombril de cores. Não tenho a melhor ideia. É bonito. Você foi lá botar quinzima. Victor. No seu experimento. Uma fusion polimerase. Está vendo. Você me bota para falar. A Liga entendeu tudo. Camila. Eu não tenho a menor noção. Não tenho a menor possibilidade. Não sei se. Estamos juntos. Eu. Exatamente. Estamos juntos. Estamos juntos. Mas isso. Mas isso é uma coisa legal. Da gente levantar. Que cientista também é leigo. Em várias coisas. Não é. A gente não é especialista em tudo. Não. A gente até. A gente pode até dar umas orelhadas. Tipo. Como a gente tem uma. Uma noção técnica. De análise. A gente pode até olhar outros temas. E ter uma noção. Do que aquilo quer dizer. Agora. Dizer. Assim. Por acaso. A polimerase. Eu sei o que é. Agora. Se eu falasse. Qualquer outra coisa. Do âmbito físico. Que ele tem. Do background físico. Eu ia ficar aqui. Olhando. Que nem a Camila. Que nem o Maurício. Que nem ele. Exatamente. Então. O terceiro elemento. Que a gente tem que ter muito claro. O conteúdo. Que conteúdo. A gente tem condição. De falar desse conteúdo. Se o Victor Hugo. Me chama para falar. De o que ele faz. Logicamente. Eu falo aqui. Não. Porque eu não tenho condição. Nenhuma. De falar sobre esse tema. Não importa. Que eu fique estudando. Três meses aqui. Eu não vou conseguir. Porque está fora. Do meu alcance. Então. Ter esse claro. O conteúdo. Eu já sei. Qual que é o meu objetivo. Qual que é o meu público. Qual que é o conteúdo. E eu consigo organizar. Esse conteúdo. Aí vem. Outro elemento importante. Que tem que ser definido. Outro parâmetro importante. Que tem que ter. Que ser definido. Que é. O tempo. Quanto tempo eu tenho. Para falar. Eu tenho uma hora. Tenho 20 minutos. Eu tenho 3 minutos. Eu vou fazer um pitch. De 3 minutos. Sobre algum assunto. Ou eu tenho uma hora. Ou eu tenho. Olha. Fala tudo o que você quiser. Que está em nozes. Então. Tempo. É muito importante. A gente tem que ter. Esse parâmetro de tempo. E outro parâmetro. Fundamental. Na hora. De a gente. Fazer. E fazer essa comunicação. É escuta. É escutar. Como que a gente. Muitas vezes. Quando fala de comunicação. Você fala de fala. Né. Falar. 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 Eu estou preocupado. Com como apresentar. E esquecemos que. É uma interação. Onde se supõe. Que alguém vai falar. Em um momento. E vai escutar. Em outro. E vice-versa. E assim vai ser. Esse ciclo. Então. A escuta. É fundamental. A gente não pode pensar. Em comunicação. Se não vai. Se escutar. E a gente não escuta. Só com nossos ouvidos. A gente escuta. Com nossos olhos. Porque a comunicação. É muito mais. Do que eu falo. É o que eu faço. Quando eu falo. É como eu falo. O que eu falo. É a minha entonação. Meus movimentos. Então. É muito mais complexo. Então. A gente tem. Os elementos. Que isso seria. Meu segundo passo. Terceiro passo. E o mais fácil. Né. De todos os passos. Que é essa prática. Praticar. Então. Já está. Já está tudo. Então. Se você fala. De forma simples. O que eu faço. Para melhorar a minha comunicação. Primeiro. Autoconhecimento. Segundo. Defino bem os elementos. Terceiro. Pratico. 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 Isso faz muita diferença mesmo. Eu tenho. Eu estou tentando fazer um vídeo. Não. Mas. E o que o Maurício falou. O Maurício falou. Olha. Eu antes me apresentei para um grupo restrito de pessoas. Sim. Então. Isso é prática. Como que foi esse. Me conta. Maurício. Como que foi esse. Esse. Esse momento. Para apresentar para um grupo pequeno de pessoas. Acho que na ocasião. Deveria haver umas dez pessoas ali. Foi super tranquilo. E eu acho que a situação também. Foi mais fácil. Porque não era eu. Em pé. Da frente do público. A gente estava sentado todos. Em volta de uma mesa. A apresentação ia ser feita por mim. E por um colega. E. A gente apresentou para esse grupo menor. Uma semana antes da apresentação. De fato. E ali foi tudo bem. Né. Uma coisa bem formal. Parecia mesmo um bate-papo. Assim. Entre amigas. Fiquei super confortável. Aí. Na semana da apresentação. De fato. Eu achando que estava. Preparadíssimo. Chegou ali. Que eu olhei. A quantidade de pessoas que tinha. Não sei o número exato. Mas devia ter umas oitenta. Noventa pessoas. Acho que saiu trinta por cento. Do que eu tinha preparado. Sorte que meu amigo gosta de falar. Ele cobriu. Ele cobriu para mim um pouquinho. Mas foi mais. E assim. Foi uma experiência. Realmente. Acho que se. Se tivesse. Talvez. Eu achei que eu tinha me preparado bem. Para aquela ocasião. Porque eu apresentei bem ali. Para um grupo pequeno de pessoas. Mas talvez se tivesse preparado. Praticado mais. Talvez teria me saído melhor. Se tivesse. Talvez decorado melhor. Os textos que eu tinha que falar. Estava mais confortável com o assunto. Talvez poderia ter saído muito melhor do que saiu. Mas. Bateu um nervosismo ali. Mas Maurício. Olha que interessante que você está trazendo. Você está trazendo mais um elemento importante. Que tem que ser considerado. Que eu esqueci de falar. Que é o contexto. Olha que importante que tua experiência traz agora. Neste momento. Eu esqueci de falar. Eu falei do. Quem que é o interlocutor. Do tempo. Da. Da intenção comunicativa. E eu não falo da audição. Mas eu não falei do contexto. E o contexto é crucial. Não é a mesma coisa. Você se comunicar aqui entre a gente. Que para um grupo de 10. Que para um grupo de 80. Vai modificando. A sensação vai modificando. Então isso é super interessante. O que você fala. E a gente tem que pensar nisso. E tem que se preparar para isso. Tem que se preparar. Pratique. 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 Eu gostei muito. A Camila. Ela falou uma coisa muito interessante. Que ela fala do mesmo jeito. E vocês que lutem. Então fazer. Fazer esse equilíbrio. Fazer esse equilíbrio. Entre. Eu sou autêntica. Eu sou autêntico. Eu estou preocupada com minha comunicação. Porque eu quero me comunicar. Mas. Isso não vai me paralisar. Isso não vai me paralisar. Não importa que você seja em 80. 100. 200. 2 milhões. Eu vou continuar aqui. Porque eu estou sendo autêntico. Eu tenho uma mensagem interessante para dar. Minha mensagem realmente tem valor. E eu vou fazer isso da melhor forma possível. Dentro das minhas possibilidades. Dentro da minha autenticidade. E aí fica lindo. Aí fica maravilhoso. Acho que ficou. Que faltou você falar o quarto ponto. Você falou o primeiro. O quarto ponto. E a empatia. 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 Que tem muito a ver com escutar. Que nem você falou. Exatamente. Tem que ver com escutar. Mas a empatia é um pouquinho mais que escutar. Porque eu escuto. E a empatia. não é você utilizar se colocar no sapato do outro. É você tirar teu sapato. Entrar no sapato do outro. E tentar entender o que o outro está vendo. O que o outro está sentindo. Você nunca. Jamais. Vai sentir exatamente o que o outro está sentindo. Jamais. Porque você tem outro histórico. Porque você tem. Gente. Não vai dar. Não vai dar. Mas você consegue. Olhar de outra perspectiva. Então entender. Por exemplo. Por que a pessoa. Quando me fala. Te amo. Óbvio que te amo. O que está por trás. Por que essa pessoa está falando isso. E que verdade. Que ela está falando com isso. Se eu sou empática. Se eu parto dessa empatia. É fundamental. É fundamental. Eu entendo. Uma pessoa que nunca foi muito fru fru fru. Nunca foi muito fofinha. Esse é o máximo que eu consigo dar. Está ótimo. Fechou. É. Cada um faz o seu melhor. Dentro das suas limitações. Então. E isso é. E isso é muito importante mesmo. De você ter o exercício. Assim. Saber que você não vai realmente sentir o que o outro sente exatamente. Mas ter o exercício de tirar o seu contexto. Tirar todos os elementos que tem à sua volta. Para tentar entender quais são os elementos da outra pessoa. O que é a outra pessoa. Como que ela está sentindo aquele momento. Então. É um exercício. Eu acho que. Eu sempre falo isso. Acho que a empatia é um exercício diário. Você. Você faz. Assim. Não existe isso de você. Ah. Eu sou empático. Não. Eu acho que você tem que estar o tempo todo atento. Para exercer empatia. Porque realmente. Não é um processo. Super fácil. Você precisa ter essa dedicação. De querer ouvir. E entender o que o outro está sentindo. Ou como o outro está recebendo aquilo. Num contexto de comunicação. Se eu estar aqui. Fazendo esse podcast. Será que o nosso público. Como o nosso público vai receber isso. Como que ele vai consumir isso. Então. Será que a gente vai conseguir passar a mensagem. Será que ele vai receber a mensagem. Como a gente gostaria que ele recebesse. Né. Então. É realmente assim. E para isso. É uma coisa importante. Que você falou em outro aspecto. Que é conhecer. A pessoa com quem você está comunicando. Saber que você está. Fala Camila. Eu queria aproveitar. Esse gancho da empatia. E a gente conversar exatamente. Sobre essa questão. Da relação da ciência. Com o público leigo. Né. Que eu e o Maurício. A gente faz o papel dos leigos aqui. Que a gente não tem esse. A gente não vive dentro da ciência. Mas a ciência impacta a nossa vida todo dia. Porque impacta no mundo inteiro. E a gente sabe que a ciência. Há muitos anos. Vem. Está mais se distanciando. Do que se aproximando. Mas a gente vê. Um movimento recente. De reaproximação. Exatamente pelo risco. Dessa coisa. De terraplanismo. Enfim. As coisas que a gente já sabe. Dos obscurantismos. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Que está tentando voltar à tona. E aí pensando nesses elementos. Nesses quatro elementos que você falou de dica. E pensando na realidade que a gente tem hoje. Que dicas você daria. Para favorecer essa comunicação mais efetiva da ciência. Com nós leigos. Como você vê. E como você daria essa dica. Para os cientistas atingirem o público leigo. Muito bem. Essa dica que eu dei no começo. Essa compõe a ser aplicada absolutamente para tudo. Eu sei que parece muito coach. Desculpa. Mas. É uma questão de método. Eu sou professora de metodologia. É uma questão de método. Quando o método funciona. Você vai aplicando. E você vai modificando alguma coisa. Mas o método. Ele funciona. Metodologicamente ele funciona. Se eu me preocupo pelo outro. Se eu tenho empatia pelo outro. Eu consigo já ir fazendo algumas. Algumas modificações. Então. Aí tem. Tem duas coisas. Que são interessantes. Quando estamos falando de ciência. E estamos falando do público leigo. E às vezes fala. Nossa. O cientista não se comunica muito bem. Isso daí não é verdade. O cientista se comunica muito bem. Ele se comunica muito bem com seus pares. O cientista é ótimo comunicando-se com seus pares. Escreve papers para a nature. Para a ciência. Apresentem conferências. Cara. O cientista é ótimo se comunicar com seus pares. E dentro disso. A gente precisa exercitar essa comunicação científica tão bem. Que os nossos experimentos. Que a gente está trazendo num artigo. Os novos resultados que a gente está trazendo para a comunidade científica. Elas precisam ser reproduzidas por outros cientistas. E para isso eles têm que saber exatamente das informações que a gente tem. Então de fato. A comunicação entre cientistas está ótima. A gente está aí nessa há muito tempo. É show de bola. Exatamente. Ótimo. O que acontece? Onde que acontece? Como começam a acontecer os ruídos. Quando um conjunto de cientistas quer se comunicar com o público leigo. O que acontece? Se logicamente falam duas línguas diferentes. Falam duas línguas diferentes. Então. Aí a gente tem que começar a ver uma série de questões. Que talvez não sejam tão simples de resolver. Que não se resolvam apenas com empatia. Tem algumas que se resolvem de forma mais simples. E aí tem que fazer uma distinção entre dois termos. Que são utilizados muitas vezes como sinônimos. Mas não são. Um dos termos de comunicação científica. Comunicação científica. É a comunicação que o cientista faz para os cientistas. Que faz dentro do seu grupo de pertenência. Então eu me comunico com o cientista. Isso é comunicação científica. E a divulgação científica. É o que a ciência faz para mostrar os resultados. A inovação. Essa tecnologia para a população. Para o público leigo. Então. O que o cientista neste momento está correndo atrás de aprender a fazer. É justamente isso. E aí que entra Pretty Much Science. De uma forma maravilhosa. O despertar da ciência que está nos escutando neste momento. Que está participando também. Que fazem de uma forma maravilhosa. É tentar recodificar uma coisa que é científica. Para o mesmo assunto. Só que em outro código. É uma recodificação dos conteúdos. Quando eu recodifico os conteúdos. Porque eu entendo que o meu interlocutor não fala a mesma língua que eu. Eu consigo fazer que a ciência também faça sentido. E eu consigo fazer com que as pessoas descubram. Que tudo que tem em volta. Tem ciência. Tudo que tem em volta tem ciência. Então. Para lutar contra o oscurantismo. Como você fala Camila. Essa é uma das ferramentas que tem que. Que os cientistas podem ter. Fazer essa recodificação. Pensar em falar em outros termos. Utilizar muito analogias. Na hora que eu vou explicar. Utilizar analogias. Utilizar exemplos. Os exemplos são ótimos. Utilizar gráficos. Utilizar figuras. Então isso ajuda muito. A que uma pessoa que às vezes não sabe tudo profundo da ciência. Consiga entender o conceito geral. E consiga descobrir onde que está isso. Na vida dele. Mas existe outra coisa que a gente não pode fazer. Que é a alfabetização científica. Que isso é uma questão que tem que ver com nossos governos. Quando tem governos que não valorizam. Que não valorizam na ciência. É muito difícil que a população valorize. Quando somos alfabetizados na ciência. Só quando chegamos à universidade. Gente. Já é muito tarde. Não. Passou muito tempo. É muito tarde. A gente tem que ser alfabetizado cientificamente. Desde o começo. Desde a primeira série. Entrou. Saiu do precinho. Tirou o marcado. Cara. Começa a ser alfabetizado cientificamente. Porque assim existe em todo. Então. E isso é uma coisa que a gente pode se mobilizar um pouco mais politicamente. Mas que não depende de nós. Que são decisões que são tomadas em outros níveis. Mas a gente pode fazer a nossa parte. Dentro desse. Dentro do que você está falando. Vem até uma pergunta que já estava separada aqui. Mas acho que ela casa muito bem com essa discussão. Que é. Como que a gente lida. Porque assim. Pensando no Prigimate Science. O Prigimate Science. Ele tem. Na maioria dos nossos seguidores. Pessoas que já tem algum. Um certo engajamento com a ciência. De alguma maneira. Ou gostam do assunto. Estão abertas a ouvir o que a gente tem a dizer. A gente não tem assim. Ninguém que seja super negacionista. Até porque essas pessoas dificilmente seguem cientistas. Acabam seguindo mais as linhas de conspiração. Governo. É. Algo disso. Mas. Mas realmente. Não. Não. Não tem esse. Já não tem esse interesse. Pelos cientistas. Agora. Quando a gente tem o público curioso. Que está aberto para a ciência. Ótimo. A gente consegue até trazer esse público para o nosso lado. Mas e o público curioso. Que facilmente. É. Convencido. Pelos argumentos. Dos negacionistas. Ou dos obscurantistas. Porque. Como você está falando. Essa base. Já não existe. Essa base científica. De. De. Conseguir analisar bem as informações. Analisar o que está vindo. E aí. Quando você. Conversa com alguém. Que já está. Meio que. Aberto a falar com um cientista. Aberto a falar com alguém. Que entende ciência. É super fácil. Essa comunicação. Porque. Como ela já está. Mais convencida. De que. A gente tem uma base maior. Para falar. Do que aquelas pessoas. Que estão ali. Conspirando. Teorias. Ela já vai ouvir a gente. Beleza. Vai espalhar isso para a família. Vai espalhar para os amigos. Agora. Eu vejo muito. Dentro do grupo de amigos. E até. Algumas pessoas da minha família. Que já tem uma certa resistência. Às vezes. Com a. Com a informação científica. Porque. Você. Como a pessoa tem muitos contatos. É. Ela é curiosa. Não é que ela seja completamente alheia. As informações. Ela é curiosa. Mas como ela tem muitos contatos. Que tem. Essa informação. De conspirações. Que correm. No cotidiano dela. Ali. Que está o tempo todo. No WhatsApp. No Facebook. É muita gente compartilhando. Pessoas que ela confia. Estão compartilhando aquilo. Ela. Ela fica muito dividida. E aí. Como é que a gente traz. Esse pessoal para o nosso lado. Porque. Eu entendo que. Converter negacionista. Vai ser uma coisa assim. Não sei nem se é possível. Agora. Esquece. É. Pois é. Curiosos. Agora. Curiosos. Que estão sendo convencidos. Esses. Eu vivo conversando com o Victor. Esses. Eu quero trazer para o nosso lado. Para mim. É uma missão de vida. Trazer esse pessoal para o nosso lado. Porque. Eles não estão perdidos. Eles não estão levantando grandes bandeiras. Eles estão mais. Confusos. Com a informação. Eles olham pessoas que eles conhecem. Confiam. Falando coisas que são estranhas. Estranhas para a gente. Para eles. Fazem sentido. E. Ouvem a gente. Falam. Nossa. Mas eles estão falando isso também. Nossa. E aí. Como. A gente até falou disso no outro episódio. Como as fake news são muito atrativas. Eles acabam indo no sentimento. E pegam. Acabam caindo para o lado do negacionismo. E do obscurantismo. E aí. Como é que traz esse pessoal de volta? Sabe? Como é que a gente atrai eles. Eles para o nosso lado? Porque só conseguir os curiosos. Que já estão abertos. Não sei se vai ser suficiente. É. É a pergunta do milhão. Bela. É a pergunta do milhão. Eu realmente. Não sei qual que seria a estratégia. Eu sei. Que se a gente. Se a gente pensa. Que o negacionismo. Esse movimento do negacionismo. É na verdade. Contrapor. Percepções pessoais. Percepções pessoais. Ideias. Achismos. Contra evidência científica. Contra dados e evidência científica. O que logicamente para o cientista não faz sentido. Mas para quem é negacionista. Ou para quem está aí na. Na corda bamba. Na corda bamba. Para onde que vai. Em cima do muro. Faz muito mais sentido. A própria percepção. Cara. A própria percepção. Por que que você me fala. Que existe. Aquecimento global. Se eu fui. Para Bariloche. E estava cheio de neve. Eu vi a neve. Eu. Com meu olho. Eu vi a neve. Eu coloquei. Eu fiz. Eu anjinho de neve. Não. Você está falando qualquer coisa. Eu vi. Então. Como que eu faço. Como você vê. São duas coisas completamente diferentes. Então. Como que você faz. Para trazer. Uma das alternativas. Às vezes. Já que a pessoa. Não acredita. Em fatos científicos. Em conjunto. De evidências científicas. Trazer. Pelo lado. Da lógica. Do pensamento. Então. Fazer eles caírem. Nas suas próprias trampas. Na hora que você começa a conversar. É assim. Tudo bem. E você viu tal coisa. E aí você viu. Sim. Tudo bem. Você viu a neve. Mas você viu. Também. E aí você colocou outra coisa. A seca no sertão. E você viu. Que cada vez faz mais calor. Aqui. E que a gente. Putz. Estamos em pleno julho. Hoje é 24 de julho. E hoje fizeram 28 graus. Isso daí não é normal. Você não acha. Então. Só para trazer. O que seja. Através. Outras. Outras evidências palpáveis. Palpáveis para ele. Isso. Entrar na linha de raciocínio da pessoa. E se a linha de raciocínio da pessoa. É o perceptivo. É referência própria. Tentar ir por esse lado. Tentar encontrar evidências. Que apoiem. Ter o discurso. Que apoiem. O que você está falando. Defendendo. Com evidências científicas. Mas que sejam evidências. Perceptíveis. Para o outro. É. Porque se o outro não percebe. Não tem nada. É. Isso entra na própria questão da empatia. Que a gente estava falando agora há pouco mesmo. De tentar entender. Por que que essas pessoas. Acabam se convencendo. Por esses discursos. Porque. Não é por maldade. Ninguém está querendo atacar a gente. É uma questão mesmo. De. Como que a gente faz. Para ser eficiente. Em. Em. Dar a informação correta. E fazer com que elas queiram receber aquela informação. Né. Então. Realmente. Assim. É. Acho que a coisa. De trazer exemplos palpáveis. Tentar. Trazer a realidade deles. E. E juntar isso. Com o que a gente conhece de ciência. Talvez seja uma boa. De alguma forma. Eu queria aproveitar. Eu queria aproveitar. Eu queria aproveitar. A desculpa. A desculpa. A desculpa. A desculpa. A desculpa. Não. Eu só ia falar. E às vezes mesmo a gente mostrando. Essa. Essa prova perceptível. Para a pessoa. Às vezes a pessoa não vai estar aberta a ouvir aquilo. Então. Assim. Também não vai adiantar. Acho que acabei entrando naqueles cinco pontos que você falou. Da empatia. Que a Isabela acabou de mencionar também. Da empatia. Quem é o público. Qual que é o conteúdo. Então. Acho que tudo isso vai influenciar também. Nesse ponto. Para a pessoa que está ouvindo. Para o ouvinte. Completamente. Maurício. Inclusive. Porque você tem que ter empatia. Para tudo. E essa empatia te dá um limite. Que é o limite do outro. O outro também tem um limite. Sim. Com certeza. E a gente insistir às vezes no limite do outro. Está mostrando que a gente não tem um pingo de empatia. Eu tenho aprendido muito isso na pandemia. Confesso. Essa coisa. Essa coisa de me perceber empática. E ter hora que eu sou assim. Não consigo. Simplesmente. Aquilo me tira do sério. Eu falo. Não. Você não pode acreditar nisso. Meu pai que está me assistindo sabe. Que eu já tive várias discussões com ele. Ele está aqui mesmo. É. Ele está. Ele até já mandou uma pergunta que eu vi aqui. De uma coisa que ele. Ele mandou hoje no WhatsApp para mim. Eu não votei porque não tem a ver com o tema. É. Não. A gente pode falar disso depois no Pretty Much. Mas. Mas. Mas é isso. Assim. Tem hora que realmente. Falta a empatia do nosso lado. Porque a gente está esgotado. Né. Porque a gente está esgotado de falar. Falar. E muitas vezes não ser ouvido. É. Mas de fato. Eu até levei isso para terapia um dia. Eu falei. Gente. Pelo amor de Deus. Por que as pessoas não escutam? E aí. Foi sensacional. É. Meu psicólogo falou para mim. Mas Isabela. Isso não é tão diferente. Assim. Se você parar e pensar. Você tem a informação. O outro não tem. Se o outro não tem. Você tem que levar isso em consideração. De que. Ele pode simplesmente se confundir dentro das informações que ele tem disponível. A sua é só mais uma. E aí. Eu ficava assim. É. Tudo bem. Sabe. Depois. Mas é isso. São dias de extrema empatia. E são dias de extremo fracasso. Inclusive. Pai. Desculpa por todas as brigas que eu causei. Posso só comentar uma coisa? É que eu acho que hoje em dia existem várias pessoas que é a turma chamada do contra. Não interessa o que você falar. Não interessa o que você apresentar. Qualquer evidência que você fizer. Ela vai falar o contrário. Ou seja. Tipo. Eu acho que é um movimento que tomou conta da internet. Isso aí. A gente pode até discutir isso futuramente em outros episódios. Que não interessa. Você pode mostrar por A mais B. De que 1 mais 1 é 2. A pessoa vai arrumar um jeito de falar que azitromicina salva a vida. E tipo. E traz isso à tona. Sabe. Gente. Cloroquina não funciona. Gente. Não funciona. Não tome cloroquina. Ao caramba. Fala nisso. Isso é um assunto que eu não falo mais. É um assunto que eu não falo mais. Eu desisti. Eu desisti. É. O Vitor. O Vitor agora se recusa a falar de cloroquina. Aparece os estudos de cloroquina. Para que a gente fala no Trinimant. E fala. Eu não vou falar mais disso. Eu não falo mais. E aí. E aí. Eu que tenho que ir atrás do negócio. Poxa Vitor. Eu estou torcendo. Eu acho que o governo deveria fazer campanha distribuída de graça. Já. Já. Laveia as mãos. Eu cheguei no outro extremo. Não. Mas. Mas. Eu acho que é isso que o Vitor falou mesmo. Eu acho que tem na verdade dois grupos. Né. É o grupo. Esse grupo que fica um pouco distante da ciência também. Né. Tem o grupo que realmente se confunde. Que é curioso. Mas se confunde com as informações que estão vindo de vários lugares. E existe o teimoso. Né. Existe a pessoa que não quer ouvir. Não quer. Não adianta você vir com toda a carga de evidência que você tiver. Com o exemplo que tiver. Com a empatia que tiver. A pessoa não vai ouvir. Eu acho que dentro da minha bolha não é a maioria. Né. Eu tenho. Graças a Deus. Não é a maioria. Mas. Mas elas existem. Com certeza. Eu vejo mais. São esse grupo primeiro que eu falei. De pessoas que ficam confusas. E aí você tem que ter muita paciência. Você dentro de todo o seu conhecimento. E um certo privilégio nosso. Como cientistas. De ter esse conhecimento. Acho que cabe a gente também botar um pouquinho no lugar do outro. Que não tem esse conhecimento. Falar. Bom. Eu preciso passar isso de uma forma eficiente. Senão eu vou perder essa pessoa. Eu vou. Se eu perder a paciência. Eu vou perder essa pessoa. Ainda mais o que já foi comentado aqui por um monte de gente. Com o padrão de educação. O Diego principalmente comentou bastante. Com o padrão de educação que a gente tem no Brasil. E a Maria Eugênia falou também. Que você só recebe uma educação avançada. E só vai ter contato com a iniciação científica. Ou com a ciência. Na graduação. Então. É isso. A pessoa se assusta. E qual a porcentagem da população que chega na faculdade? Tudo bem. Então. Eu até queria aproveitar. Que a gente estava falando sobre essa questão de empatia público. E atingir as pessoas. A pergunta do despertar para a ciência. Que é. Conhecer quem você está se comunicando. De forma virtual. É uma tarefa difícil. Como fazer esse processo? Na minha percepção. É. Se você quer conhecer. Com quem você está se comunicando. Você. Virtualmente. É até um pouco mais fácil. Porque você tem as ferramentas de métrica. Para você entender o perfil. Então. Nesse lado técnico. Só do lado técnico. Tá. Eu acho que você teria que procurar. Alguma ferramenta de administração de rede social. Porque ela vai te dizer. Idade. Idioma que essa pessoa fala. Onde ela fica geograficamente. Qual é o horário que ela costuma acessar as suas postagens. Então. Essa parte técnica. De você saber o perfil. Gênero. Da sua maioria de seguidores. Você tem várias ferramentas. De monitoramento de redes sociais. Que podem te dar essas respostas. Mas. Eu acho que tem coisas. Que o algoritmo. Ele não vai te dar. Que é exatamente saber. Eu acho que o tom. Entender o tom. Que a sua audiência quer. Consumir ou não. E talvez a escolha do tom. Que você escolha falar. Vai determinar quem vai te seguir. E. Outra coisa também. É que você nunca vai saber. Em que espectro do radicalismo. Ou da teimosia. Se a gente for botar igual. Igual a Isabela falou. Essa pessoa vai estar. Eu. Sempre converso. Assim. Junto com os outros integrantes do Pretty Much. Que eu acho que quando você vê. Que a pessoa vai fazer aquele comentário. Só para implicar. Não vale nem a pena. Você perder tempo. Brigando por nada. Porque ela não está ali aberta. Para ouvir. Ela só quer mesmo te confrontar. Então. Essa parte que o algoritmo. Não te dá. Que é o tom. Que é. O clima. A vibe. O quão radicalizado o seu público é. Ou o quão aberto ele está a ouvir. O quão curioso. O quão fechado. O quão. Educado. Do educado no sentido de. Educação formal. A pessoa tem ou não. Você vai sentir com o tempo. Ninguém abre uma rede social. E você conhece tudo sobre o seu público. Então. Você vai levar um tempo. Até você. Afinar. A sua comunicação. Com o seu público. O seu público entender você. E vice-versa. Agora. Eu não sei qual é a percepção da Maria Eugênia. Olha. Eu. Não tenho a melhor resposta que essa Camila. Muito. Muito legal. Muito explicativa. Inclusive. Você nos levou. Algumas dessas ferramentas. Você nos indicou. A Camila deu uma aula. Sensacional. Para meus projetos de extensão. Nossa. Sensacional. A gente amou. Fez um PDF. Tudo bonitinho. Então. Abrindo portas. O 80 Degrees. Aproveitou. De todos os conhecimentos. E ter essa noção. Dessas ferramentas. Fez toda a diferença. Para a gente. E como você falou. A gente vai ir conhecendo. Ao longo do tempo. Porque não dá. Para saber. Quem é que está assistindo. Não dá. Tem alguns dados. Que você vai ter. Logicamente. Pelas métricas. Das ferramentas. Mas outros. Vão ir aparecendo. Ao longo do tempo. E você vai ir ajustando. Inclusive. Lá. Com. Com. Abrindo portas. Nós também tivemos. Uma conversa. Assim. Espectacular. Interna. Com. Coxinha. Nerdy. Né. Que também. Outro perfil. Gente. Todo mundo. Que é nerd. Adora. E eles foram. Que a gente também. Queria entender. A gente estava. Começando a colocar postagem. Criar um perfil. Não. Sabemos nada disso. E eu sou velha. Ainda por cima. Tem menos. Menos ainda. E eles falaram nisso. Que eles foram. Se ajustando. Esse público. E. Entendendo. Quem que era. Esse público. E. Ajustando. E revendo. Quem que era. Neles. E redefinindo. E é um processo. Dinâmico. Não existe. Neste momento. Que vivemos. No mundo líquido. Não existe. Nada. Que seja. Fixo. É tudo. Absolutamente. Dinâmico. Tudo. Absolutamente. Dinâmico. O que eu estou falando. Hoje. Vale. Talvez. Para hoje. E eu terminei de falar. E talvez. Não vale mais. É verdade. Então. A gente tem que se acostumar. Com essa. Com esse dinâmico. Mas. Amei. Amei. Camila. Excelente. Excelente comentário. Também aqui. Do Natan Guerreiro. Falando do documentário. Da Netflix. Sobre. Os terraplanistas. Né? Esse documentário. Sobre os terraplanistas. E mostrando. Que esse documentário. Fala mesmo. Sobre. Muitas pessoas. Vão para essa. Para essas linhas. Do negacionismo. Do revisionismo. Porque. Elas têm uma necessidade. De pertencer a algo. E às vezes. A ciência. Não dá esse espaço. Então. Cabe a gente. Também abrir um pouco. Esse caminho. Excelente. Eu só quero comentar. Que. Para qualquer terraplanista. Que um dia. Porventura. Nos assista. Assim ó. Três mil anos atrás. Os gregos. Com cabo de vassoura. Eles já mostraram. Que não era plana. Fica a dica. Vitor. Cadê empatia. Vitor. Então. Quando. Obrigada. Não. Não. Porque a discussão. Foi feita assim. Ah. Ensino. A gente só tem acesso. Às informações. Quando a gente chega na faculdade. A gente descobre. Que a terra é redonda. Eu acho que é na primeira série. Então. O Vitor. O Vitor representa o pessimista. Entre nós. Ele é o cientista pessimista. Eu sou otimista. Ele é o pessimista. A gente é tudo lá da minha moeda. É. É que eu acho que essa pandemia já saturou assim. Muito bom. Ai gente. Eu vou ter aí o arroba do Abrindo Conta. Muito obrigada. Muito obrigada. Você vê lá no Instagram. Para vocês seguirem. Ótimo. Obrigada. Nada. É um do meu projeto que eu adoro. Tem outro projeto muito legal também. Que o Vitor Hugo foi lá falar sobre Covid. Que o Quanto Amor tem para dar. O texto do teu lado. E é muito legal. Porque realmente. Todo mundo jovem. Engajado. Querendo fazer mudanças. E todo mundo com um sonho. De ter um mundo um pouco mais equilibrado. Um mundo que tem oportunidade para todo mundo. Então. Eu. Eu sou feliz com esses meus times. Valeu Camila. Nada. Estou botando o Quanto Amor você tem para dar. Aqui também. Valeu. Muito obrigada. A gente está certa. Muito bom. Depois a gente cobra o cachê pelo Merchan. O momento Merchan. É comunicação visual. Ótimo. Comunicação visual. Muito bom. Bom. Acho que a gente já falou dos elementos corporais. Vocais. Você deu as quatro dicas. Que já. Engloba um monte de coisa. Né. Aqui a gente ia falar sobre a questão da. Que a Isabela até ia falar das lives. Você quer falar sobre isso Bela? É. É. A gente já comentou também. Né. De tentar. De quanto que é importante essa atualização. Da gente começar a usar outras. Enfim. Da gente permear outros espaços. Incluindo as redes sociais. E as lives. Isso é muito importante. Tinha aqui realmente separado uma pergunta. Sobre se. Você acha que as lives. Que estão tão em alta hoje em dia. Se elas vêm para ficar. Ou se elas são só uma. Elas são só ganhar esse espaço aí. Durante o confinamento das pessoas em casa. Porque as pessoas não tem o que assistir. Ficam assistindo a gente aqui ao vivo. Fazendo um monte de coisa. Errando um monte de coisa. Pagando mico. Ah. Nem acho que está mais pagando mico. Não. Não está não. Não está mais nervosa. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Vocês estão com medo de errar. Na frente da Mari Eugênia. Daí hoje saiu tudo. Na ponta dos cascos. Mas uma coisa. Mas uma coisa. Já para emendar essa pergunta. Em relação às lives. A gente podia também falar de podcast. Qual seria. Qual seria a questão mais importante do podcast. O que seria mais essencial de ter no podcast. E o que é mais fácil da gente acabar fazendo. E errando. E perdendo o público. Muito bem. Eu tenho que falar uma coisa super importante. Que é. Eu descobri os podcasts. Apenas. Faz dois anos. Um ano e meio atrás. Eu não conhecia. Aí chegou o Natan Guerreiro. Que faz o comentário sair. E ele me chegou um dia. Eu falei. Você já escutou o Braincast? Você já escutou? Eu adoro o Braincast. Adoro. Adoro. E aí começou a me dar. Falei. Eu não tenho nem noção de o que você está falando. Falei. Ah é próprio. Tipo. Ah é próprio. Adoro. Adoro o Braincast. E vou aproveitar essa deixa. Para fazer um parênteses. Que eu falei com o Maurício. Essa semana. Porque a gente estava ouvindo. A Copa de Buzzwords. Do Braincast. Que é um quadro que eles fazem. Que eles são da publicidade. E eles pegam palavras. Que são muito usadas no cotidiano. E eles falam qual palavra que tem que acabar. Qual palavra que não pode mais ser usada. Então eles fazem uma Copa. E ficam disputando. Entre as palavras. Qual é a pior de todas. As expressões. Expressões. Para elas serem abolidas. E nesse sentido. Eu proponho aqui. Para o nosso Pretty Much Talks. Algum quadro parecido. Para fake news de ciência. Qual é a crença popular. Que é o problema de não ser fake news. Maurício até deu essa ideia. Não pode nem ser fake news. Que seja. Qual a crença popular. Que a gente tem que erradicar. Que não tem mais para falar disso. Já tira a cloroquina. Por favor. Já elimina isso. Já elimina. Eu voto. Eu só queria aproveitar esse parênteses. Maria Eugênia. Porque você acabou falando do Braincast. Me lembrei aqui. Dessa Copa. Que eles fazem. Então você estava falando do podcast. Que foi introduzido há pouco tempo. Exatamente. Foi pouco tempo. Foi para o Natan. E o Natan foi me dando dicas. Eu comecei a consumir. Aquela coisa. Eu usava o Spotify apenas para escutar música. Então aí foi tudo. Falei. Nossa. Que máximo. Dá para escovar o dente. E escutar alguma coisa interessante. Dá para lavar a louça. É ótimo. Dá para lavar a louça. E escutar coisas interessantes. Então foi muito legal. Só que eu não tenho um conhecimento muito aprofundado. Inclusive porque o meu gosto por podcast está muito viciado. Eu escuto apenas podcast de ciência. Não escutei nenhum. Por exemplo. De humor. De futebol. De nada. E para mim os podcasts de ciência são maravilhosos. São lindos. São incríveis. Nerdologia. O canal Nerdologia. Acho o máximo. O seu Nerdcast. Eu acho isso tudo sensacional. Ótimo. Pronto. Tia. Vou ter um comentário. Não fica mais triste comigo. Aí pai. Está na live. Vem pai. Mas eu teria que falar. Deu muito trabalho para convencê-la. Exatamente porque eu não entendi qualquer graça desse tal de podcast. Sabe meu filho. Aí agora eu adoro. Mas eu acho assim. Chutando. Já que vamos chutar. Eu vou falar sem nenhum tipo de embasamento científico. Neste momento. Eu achismo. Vou me colocar do lado de leiga. Estamos juntos. Mas a minha percepção seria. Que o NERRO seria errar em alguns desses parâmetros. Eu não conhecer para quem que eu estou direcionando. Eu esquecer qual que é o meu objetivo de comunicação. Eu escolher um canal ou uma mídia errada para um determinado tipo de conteúdo. Então sempre quando eu erro na comunicação. Em qualquer lugar que seja. Qualquer canal que seja. Eu vou estar errando em alguns desses elementos. Ou no conteúdo. Ou como que eu coloco esse conteúdo direcionado para o público. Ou no tempo. Às vezes é muito comprido. Às vezes é muito curto. Nesse tipo de coisas. Eu chutaria que seria por aí se a gente erra. Muito bom. Faz sentido mesmo. Bom. Estava pensando aqui. Acho que a gente pode tentar fazer aquele desafio. Eu ia falar aí. Chegou o momento. Chegou o momento. Acho que chegou o momento. São 30 segundos. Para você explicar conceitos. Avali... Espera aí. Explicando os conceitos e avaliando... Enfim. Vou tentar tudo o que você apresentou. E resumir em 30 segundos. Para você ser bem impactante. Agora vai ser um coach de respeito. Vai lá. Quando você quiser. Eu vou contar, hein? Vou contar os 30 segundos. Eu não entendi nada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer? Isso. O que eu tenho que fazer? 30 segundos. Para vender seu texto. Resumir o tema. Foi dito até agora. Você vai fazer um elevator pitch de 30 segundos. Ah, tá. Então, eu posso antes de fazer esse elevator pitch. Fazer dois comentários? Pode. Claro. Muito bem. O elevator pitch. Na verdade. É uma aproximação americana. Que entrou com tudo. Com as startups. Que a gente tem agora. Que tem um novo modelo de negócio. É uma coisa completamente diferente. E que se usa muito. Nesse momento. É na verdade. Falar de pitch. Um pitch de forma genérica. Que pode ser de 30 segundos. Que é o elevator pitch. Que é o tempo que leva. Para você ir desde o basement. Até onde está o CEO. Começando com o CEO. E convencendo. Mas pode ser um pitch. De 4 minutos. 3 minutos. 2 minutos. Sei lá. Meia hora. Falando sobre um tema. Falando sobre um assunto. E vendendo. Seja uma venda pessoal. Ou seja uma venda de um projeto. Então, a gente pode fazer isso. De formas variadas. E isso é muito importante. Porque as pessoas. Muitas vezes. Principalmente as pessoas. Que são muito importantes. Não tem tempo para escutar. Então, a gente tem que ter que ser resumido. Então, esse seria o esclarecimento. E quando a gente vai fazer. Por exemplo. Vocês estão pedindo agora. Que eu faça um resumo. De tudo que foi falado. Em 30 segundos. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Em 30 segundos. Eu acho que é muito pouco. Mas tudo bom. Vamos tentar. Você cobra isso dos seus alunos. Agora é a vingança. Mas calma. Calma. Vamos colocar os pingos. Vamos colocar os pingos nos is aqui. Rapidinho. Quem inventou esse negócio. De elevator pitch de 30 segundos. Foi o senhor Vitor Serrão. Que está aqui embaixo. Aqui. Aqui. Foi ele aqui. Ele que está querendo se vingar. Deixa eu explicar. Então, senhor Vitor. Esclareça. O que você está querendo. Com esse elevator pitch de 30 segundos. Isso daqui se chama vingança em rede nacional. Por quê? Professora, doutora, excelentíssima Maria Eugênia D'Arrer. Foi minha professora de comunicação durante meu doutorado. E no meu primeiro dia de aula. Que obviamente eu cheguei atrasado. Como tudo que eu faço na vida, né? Tamo junto. Eu cheguei. Todo mundo já tinha se apresentado. Daí eu acabo de entrar numa sala. De todo mundo é desconhecido. De um departamento que não era o meu. Exato. Tá vendo? Daí, ela simplesmente coloca uma câmera na minha frente. E fala assim. Você tem 30 segundos para se apresentar. Daí, agora... Gente, o momento é uma roupa suja. Está muito feio isso. Você viu? Desculpa. Em rede nacional. Comigo não tem dessa, não. Eu falo mesmo. Daí, eu pensei em fazer isso de uma maneira interessante. Porque ela sempre cobra isso dos alunos dela. Nas aulas que eu faço com ela. Os alunos, em geral, têm um pouquinho mais de tempo para se apresentar e se vender. Então, ela pode fazer o apanhado geral do podcast de hoje. em 30 segundos. Você consegue? Agora, está vendo? Só a Maria Eugênia. É um vingativo. Ele é muito vingativo. Ele é do mal mesmo. Ele é do mal mesmo. Mas, tudo bem. Mas isso daí não é vender meu peixe. Se não, é apenas fazer um resumo. Que, na verdade, não é um pitch. O pitch requer que você se venda de alguma forma. Então, vamos fazer uma adaptação. Então, venda para a gente. Venda para a gente. Por que vale a pena comunicar ciência? Exato. Por que vale a pena comunicar ciência? Muito bom. Você vai colocar o negócio? Me deixa pensar. Vou botar aqui. Quando você quiser. Só me falar que eu boto aqui o stop. Gente, esse Victor Hugo não vale nada. Deixa eu pensar. Por que vale a pena? Você que fala, eu vou falar, tá bom. Pode falar? Posso começar? Eu vou falar qualquer coisa, então. Então, três, dois, um, valendo. Muito bem. Comunicar ciência e fazer que a ciência chegue à população é fundamental. Porque é a única maneira de fazer que o desenvolvimento econômico de um país, é a única maneira de fazer com que as pessoas entendam quais que são as reais prioridades na vida das pessoas. É a única forma de ter um povo educado e que saiba votar de forma consciente. Uhul! 26 segundos! Que isso! É por isso que ela é professora, cara. É isso. É por isso que ela tá aqui pra ensinar a gente. Muito provista. Muito bom. Cara, vocês são muito terríveis. Muito bom. E aí, Maria Gênia, você tem alguma consideração final pra esse episódio? Tirando o Elevator Pitch, que foi ótimo. Tirando o Elevator Pitch. Tirando o Elevator Pitch. Gente, como vocês viram, comunicação, se a gente vai fazer... Agora sim, vamos fazer um resumo legal, né? A primeira coisa, a comunicação está no nosso DNA. Faz parte de quem nós somos. Somos seres humanos, vivemos em sociedade. E não importa se você não gosta muito de pessoas, Vitor Hugo. Você tem que se comunicar. Você tem que se comunicar mesmo. Esse episódio, na verdade, foi pra você, Vitor. A gente fez o episódio pra você. Você notou boa parte do episódio e eu fiquei quieta. Só que eu vi todo conhecimento. Sim, sim. Eu tava aqui me questionando. Gente, foi ele que montou o roteiro. Por que ele tá tão quieto? Não, não, brincadeira à parte. Que ele fala que não gosta de gente, mas ele é um ótimo comunicador. E realmente, todos nós precisamos nos comunicar. Não importa se você é mais introvertido, extrovertido. Se você tem experiência, se não tem experiência. A comunicação é uma necessidade. A gente precisa estar em contato. Precisa estar conectado com os outros. Então, essa é a primeira coisa. A comunicação depende de várias coisas. A gente falou dessas coisas. Essas são esses passos que a gente tem que fazer para se comunicar bem. E o que falamos antes de falar dos passos foi que a comunicação é uma competência, uma habilidade. Então, como habilidade, eu posso treinar e eu posso melhorar sempre. Não importa onde que eu esteja. Eu consigo treinar. E aí, o passo para ter uma boa comunicação. Autoconhecimento. A primeira coisa. Eu me conheço. Eu sei como é a comunicação. Quais são meus pontos? Quais são meus pontos? fracos? E começo a trabalhar desde esse momento. Depois, escolho os elementos de comunicação. Os elementos de comunicação são importantíssimos. Pensar qual é o meu objetivo de comunicação. Quem é o meu público. Quanto tempo eu tenho. Qual é o meu conteúdo. E qual é o contexto. Isso traz o Maurício. O Maurício trouxe o contexto. E o contexto faz todo o sentido. Depois, ter empatia. Ter empatia. Ter empatia com o que a gente faz. Uma escuta. Ou seja, escutar o que o outro está falando. E pensar, ver como o outro está falando. Como que você está vendo as questões. E por último, praticar. 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 E a ciência tem que chegar à população em geral. Tem que chegar à população em geral. É um trabalho de todo mundo. Todo mundo tem que estar nesse trabalho. Cientistas têm que estar nesse trabalho ativamente. Mais entidades superiores também. A gente tem que fazer um movimento. Onde se valorize a ciência. Tudo que temos. Todos os grandes avanços que temos. São graças à ciência. Então, aproximar isso do povo. É uma missão de todo mundo. De todo mundo. E por último. O elevator pitch. É uma ferramenta sensacional. Dá para treinar. Todo mundo tem que ter um elevator pitch pronto. E não podemos esquecer jamais na comunicação da autenticidade. Abraçar nossa autenticidade. Sim, eu tenho o sotaque. Mas eu faço de tudo. Para me comunicar da melhor forma possível. Eu faço de tudo para me conectar com as pessoas. O sotaque é apenas uma característica. Não é o objetivo da minha comunicação. Não é o que me define. Então, se a gente entende isso. Sabe que o seu é o limite. Vamos nos comunicar. Vamos fazer isso de forma consciente. Vamos colocar toda a nossa consciência. E todo o nosso melhor. Nessa comunicação. E dessa forma fazer que ciência e sociedade se aproximem. Se juntem. Se conectem. Porque, no final, esta live é de comunicação. Então, no final, esta live é de conexão. Vamos nos conectar. Ciência e sociedade. Muito bom. Excelente. Bom, gente. Então, acho que a gente está chegando no fim. De mais um episódio do Pretty Much Talks. A gente teve o prazer de receber a professora Maria Eugênia. Queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite. Por estar aqui hoje. Hoje, a gente pôde notar aí o quanto é importante a gente ter uma comunicação efetiva. Para poder passar o nosso conteúdo. E a gente conseguir ser eficiente em conseguir passar a informação que a gente quer. E atrair as pessoas que a gente quer atrair para o nosso lado. Principalmente do ponto de vista científico, nesse momento. E a gente gostaria, então, de agradecer mais uma vez a professora. Pedir para o pessoal que esteja assistindo a gente. Ou nos ouvindo no podcast. Sigam a gente também no Instagram. Nas redes sociais. No Instagram. No Facebook. A gente também pode acessar o nosso site. Que está, finalmente, ali. Nas últimas finalizações de imagem. No www.prettymuchescience.com 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 Não precisa de... É internacional. É internacional. Vamos lá. Vamos de novo. Porque a Gabela vai editar isso. Acesse também o nosso site. Lá no www.prettymuchescience.com E é isso aí. No Instagram. No Facebook. Arroba. P-Muchescience. P-Muchescience, né? E é isso, gente. Temos mais um episódio. Temos mais um episódio aqui. Até a próxima. E obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Amém estar com vocês. Obrigada mesmo, viu? A gente também amou. Foi ótimo. Abraço para todos vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.